Tiramos o causador do problema, ó, e ele tá aqui, ó. Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal. O Alessandro vai começar o vlog de hoje com uma ferramenta na mão e a gente começou o vlog de hoje trocando o silencioso da Kombi. E cara, quando a gente saiu daqui já, o barulho daquele negócio de vazando com pressão parou. Aparentemente, era isso. Era isso, eu não vou precisar abrir o motor, eu tô muito feliz, eu não tô contendo a minha alegria. E daí só tá faltando regular, porque como ficou vazando, né, acho que desregulou, né. Daí o Alê vai lá agora com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta mágica e o Alê vai lá regular. E gente, eu tô muito feliz! Saiu 250 reais pra poder trocar o nosso silencioso, que ele tava com um buraco e aí também tinha uma outra entrada ali dos escapamentos que tava tipo, meio que tava com uma folga, sabe. Daí tipo, tava vazando com pressão do motor dali. Daí o cara tinha um negocinho lá pra colocar, ele colocou e parou de vazar com pressão. O barulho tá normal, não tá mais tá, 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 tá. Gente, eu não tô acreditando, tô muito feliz, viu. Deus do céu. A Kombi só tá fraquinha, né. Porque eu acho que desregulou, né. Porque nesse negócio que a gente acabou tendo que aumentar a aceleração, depois diminuir a aceleração, porque a gente não sabia o que que era e tava tipo, vazando com pressão, então acaba que a gente, a gente mesmo que desregulou a Kombi. Aí agora o Alê vai lá tentar regular um pouquinho, aumentar a aceleração, diminuir, eu não sei o que que ele faz com aquela ferramenta lá, mas eu sei que é mágica. Super funciona. E é isso. Kombi tá sem barulho, não vão precisar abrir o motor que eu tô muito feliz. E tá começando o vlog de hoje, hein. E aí, ó, voltou o homem do momento, o homem que regula a Kombi. Meu, eu tô muito feliz hoje. Cara, só a alegria da notícia de não precisar abrir o motor é uma coisa que me deixa tão feliz, mas tão feliz que eu não consigo explicar dentro de mim que alegria é essa. Mas, ó... Eu tô feliz demais. Tá feliz demais. Tamo aqui andando, ó o barulho, gente, escutem o barulhinho, ó. É um barulho normal. É um barulho normal. Olha isso, olha isso. A Kombi ainda não tá muito bem regulada, não, mas ela tá sem barulho. Ó o barulho normal, olha isso. Eu não consegui regular, não. Mas o barulho tá normal, você tá entendendo isso, amor? Cês tão entendendo a felicidade do momento, gente? É só de não precisar abrir o motor. É uma felicidade instantânea. A hora que ele saiu de lá da loja de escapamentos, eu falei, o barulho tá normal. Não acredito. Entendeu? Eu acho que o 2024 começou com tudo agora. Agora eu tô feliz. Entendeu? Nossa, agora 2024 a gente vai voar, entendeu? Porque o motor... O motor não decepcionou, entendeu? Cara, olha, rei das Kombis. Se você tiver assistindo esse vídeo que você falou, quer acompanhar a gente. Quero deixar aqui, meu, muito obrigada. Porque você regulou essa Kombi de uma forma que os parafusos não tão soltando. E a gente já andou o quê? Quatro estados depois disso? Mais até, né? Então assim, meu parabéns, meu muito obrigado, do fundo do meu coração. E agora é só regular essa Kombi aí. Olha, ele vai ter que dar um jeitinho lá com a ferramenta dele. E vou mandar, gente. Vou mandar, vou mandar porque... Não, vamos precisar tirar esse motor. Vou falar isso umas 15 vezes nesse vídeo pra... Entendeu? Pra não precisar mesmo. Agora eu preciso do GPS, meu amor. Tá bom, vou te dar. Enfim, gente, vou botar aqui no GPS. E adivinha, paramos aqui no... É açaí ou é tacadão que tu veio dessa vez? Açaí. Açaí. A gente vai ter que trocar a vela, a vela dela, porque ela ainda tá rateando um pouquinho. E daí, rateando, acho que é vela. Mas o barulho tá ótimo, tá um barulho normal, de Kombi normal. Nossa, meu Deus. Então, a gente veio aqui pra poder comprar, que vocês sabem que a gente tá sem comida, né? A gente veio aqui comprar comida, aí vai esfriar. Comprar umas frutas, legumes e verduras. Enquanto isso vai esfriar a Kombi, daí quando a gente acabar nossas compras, a gente vem aqui, troca a vela e faz mais um teste. Mas é isso. A gente não sabe se vai comprar frutas, verduras, legumes, porque eu não gosto. Mas fruta, talvez role. Fruta, talvez. Depende do preço. Tá bom aí? Vambora? Direitinho. Não parece que tinha buraco. Vai lá. Milares acontecem. E comprinhas feitas, meus queridos. É... Não gravei lá dentro porque tava uma barulheira aqui só. Daí não dava pra gravar. Essa é verdade. Mas a gente comprou bastante coisa. Fizemos essa compra do mês. E... Agora vou botar tudo pra dentro. Vai organizar aqui de uma vez, Alê? Vamos. Vamos... Põe aí pra dentro. É, vamos organizar. A gente vai voltar lá pra Havan, agora. E vamos organizar a casa só lá. Vamos só botar as compras pra dentro. E... Ir pra lá direto. Porque tá armando um temporal, vai chover de novo. Então... Vamos só passar as coisas, ó. E aí... Depois a gente vê o que faz. Deu 244 reais as compras. E a gente pagou do dinheiro dessa vez. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, olha. Meu Deus, olha a preguiça. Isso tudo é preguiça? De ligar a Kombi? Entendi. Chegamos aqui no estacionamento da Ravão. Agora tá aberto, né? Agora tá tudo funcionando normal. Já voltou todo mundo. A normalidade. A gente vai guardar nossas cumpras. Daí depois o Ali vai trocar já a vela ali atrás. Porque tá rateando um pouquinho. Então a gente acha que pode ser isso. E é isso. Tô voltando pro nosso quintalzinho que a gente gosta. De parte da Marquise. Ao mesmo tempo tem luz. E tem energia ali pra ligar o que eu não acho. E foi pra o Alessandro Masterchef. O Alessandro vai fazer o almoço também. Porque já tá na hora de almoçar. Ó, basicamente o que a gente comprou. Uma lata de negócio de Powerade. Que eu chamo de Gatorade. A gente ia receber um fixo falando que era pra gente comprar o engradado. Então olha. Muito obrigada. Só isso que eu queria falar. Porque sem culpa de 1 e 1. Mas a mesma eu vou comprar, ó. 6. Fiquei bem feliz. Compramos. Banana. Quer mostrar as compras? Compramos. 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 Uma saca de lenço humedecido. Que a gente adora lenço humedecido. Pra limpar as coisas básicas daqui. E pra tomar banho de gato normalmente. Quando a gente toma de vez em quando, sabe? E... O atacadão tem essa marca aqui. Que é o melhor preço. É, a gente gosta. E compramos papel também. Que papel é uma coisa essencial na nossa vida. Pra quem acompanha o nosso canal sabe. Que a gente sempre carrega o nosso papel. Pra onde a gente vai. Compramos isso aqui. Dá vontade de comer isso aqui, gente. Então eu acho que eu tô com desejo de grávida. Eu só pode. Porque eu tô com desejo de comer isso aqui. Daí comprei. A cara da lesão. Aí você não quer ter pico. Mas enfim. Comprei. Leite. Ketchup. Sodinho. Frango. Arroz barbolizado. E creme de cabelo. Meu cabelo tá uó. Acho que é só, né? Acho que é só. Ovo também. Frango. Frango também. E tudo deu R$244,00. A gente achou um bom preço. Agora... Essa costelinha aqui. Que eu tô com saudade. Comer uma costelinha. Foi R$5,36. É, tá barrado. A costela tá fumada. Agora eu vou botar aqui um time-lapse. Da gente arrumando tudo. Porque não tem como arrumar em câmera lenta. Então você vai ficar aqui até amanhã. É isso. Essas são as velas novas que a gente comprou. E agora sim vamos fazer a troca. Ale, mostra a chavinha que precisa pra trocar as velas. Porque eu acho que o pessoal que chegou agora não sabe. Essa aqui é a chave específica pra trocar a vela. Serve pra todos... Quer dizer, grande parte dos carros. Tem uns que são maiores, outros menores. Tá vendo? Ela encaixa bem certinho aqui. Aí você consegue tanto apertar como desapertar. É com essa vela que a gente consegue trocar as velas. A gente comprou lá no início da viagem. Quando a gente viu que... Era um negócio que... Podia deixar a gente na mão na estrada. Isso aí. Quer dizer, já deixou uma vez da gente não saber onde tá isso aqui. Tava perdido na Kombi. Quando a gente caçou, tem esse rolé gravado, né? É. É por isso que agora a gente mantém a compra organizada. Ainda mais de ferramenta. Ainda tá quente? Um pouquinho só. Como é que tá a vela? Preta a bichinha, hein? Olha. E aí? Vamos lá, gente. É só fazer isso agora em todas as velas Nas quatro, no caso Aí tem que tirar aqui, ó, o cabo de vela Olha, ele já até desconectou É novo também, a gente botou um novo, tá vendo? Dá pra ver que ele é novinho Então estamos trocando tudo Porque já tá na hora de trocar mesmo E por aqui, ó, agora já estamos nos preparativos Do nosso almoço Barra janta, meus queridos Olha o que teremos hoje Tira a mãozinha na frente, amor, que a estrela é a carne Teremos carne hoje Mostra ali o preço pro pessoal, porque o pessoal não acredita, né? Dos preços que a gente acha Essa carne toda aí, gente, tá 12 e... 60 12,60, meus queridos Então assim Vamos comer carne hoje, porque tava 12 reais Não é grande coisa, é um pedaço pequeno Mas, tipo, dá pra Amaciar a alma, vamos dizer assim É, acho que é que sim Esperamos que sim E aquela gambiarra ali, gente Isso aqui, ó, tá fazendo arroz E como a gente tá sem tampa A gente colocou a nossa chaleira Em cima do arroz como tampa Porque a gente até hoje não comprou uma tampa nova Porque a gente é desse A gente é desse, gente A gente é desse, definitivamente A gente acostumou sem a tampa A gente é diferenciado É, e a gente não quer comprar outras panelas Porque não dá Não dá pra gastar dinheiro com isso E cebola? E cebola, vai botar cebola? Bife cebolado, o que você acha? Vai calor Aí eu acho válido Fica a cebola Deixa o azeite Acho que vai faltar um pouquinho E ver se essa cebola tá possuída de novo Ah, senão a gente vai chorar pra caramba, né? Que ela tava possuída Abre as janelas Abre tudo dessa vez Porque eu não tô afim de chorar, não Ai Eu consegui gravar Eu vou morrer Em vez de morrer, pica a cebola Tá bom Ó, e por aqui, ó O arrozinho Olha quando o arroz ficou bonito, hein? A gente comprou o arroz parborizado Olha só como é que é diferente do arroz branco A carninha também já tá saindo aqui Cadê a cebola que eu cortei, Elê? Tá ali, ó Pode colocar no prato Cortou a minha cebola, né? É porque eu tava chorando já Eu parei Não quis chorar mais Não precisa eu cortar mais, não, Elê? Já tá bom, só isso Não precisa Eu cortei só isso Não precisa deixar a minha cebola Mas tá bom Não, a gente guarda pra janta Não precisa de tudo isso Como é que é peinoso? Mas enfim É isso, gente Inclusive, gente A gente já quer deixar nosso agradecimento aqui Aos seguidores daqui de Rondonópolis A gente encontrou vários seguidores aqui Pra quem não sabe A gente tá postando tudo em tempo real Nessa reta de final de ano, né? Além da gente ter tido perrengue Como, tipo, a virada do ano e tal Várias outras coisas A gente tá postando em tempo real Porque não tem como postar essas coisas atrasado Então a gente tá em tempo real Então, por exemplo Por a gente tá em tempo real A gente tá encontrando o seguidor toda hora Porque eles sabem exatamente onde a gente tá Porque a gente tá gravando Também a gente tá fazendo isso Porque a gente tá em lugares Que a gente considera seguro Se não fosse seguro A gente não estaria postando em tempo real Aqui na Avon A gente acha bem seguro de ficar Lá no post também Então a gente postou em tempo real Porque Estamos tranquilos, entendeu? Que ninguém vai fazer nada com a gente Assim esperamos Então A gente queria agradecer a todo mundo Que a gente tem encontrado A gente tem encontrado vários seguidores aqui Em Rondonópolis A gente até recebeu alguns mimos Que a gente vai mostrar pra vocês Nesse vídeo Eu vou lembrar de gravar Porque eu não gravei no vídeo passado Mas eu vou gravar nesse E só vamos almoçar aqui primeiro Ó, enquanto eu tava gravando aqui pra vocês O Alê já colocou a cebolinha aqui, ó Hoje o nosso almoço É almoço de rei Doze reais que valeu a pena, né? Doze reais que valeu a pena, né, Lix? Vamos ver, né? Ah, não diminuiu muito a carne Eu achei que ela ia diminuir mais Ah, reduziu bastante Ah, não Ela tá grandinha ainda, Lix Eu acho que tá bom pra gente Aí ele só queria comer carne Só isso Agora que o problema do motor Foi parcialmente resolvido É, agora... Nossa, o motor, gente A gente não tava nem conseguindo dormir direito Pra vocês terem noção Mas agora que foi resolvido Só alegria Por quê? Porque não vamos ter que tirar esse motor de novo A gente já tirou esse motor dez vezes Pelas nossas contas A gente ia ter que tirar uma décima primeira Só que como o barulho parou Não vamos precisar tirar Então A gente tá muito feliz É a nossa comemoração Comer carne hoje em comemoração Duas pra cada tá bom, né? Dois pra cada tá bom, né? Tá bom, né? É, porque eu... Tô querendo comer muito, não Ai, gente Cebolinha Uh, nossa alegria He, he, he Tempero fitness E bom, agora, gente Já comidos, né? Meu Deus, tá lindo? Ah, tá comido Tá lindo Enfim É, a gente vai gravar aqui pra vocês Uma coisa que a gente já tá querendo gravar já há um tempo Com a favor do sol É, que a gente sempre esquece A gente tem ganhado muitos mimos Inclusive você tem que parar de mimar a gente, sabe? Porque a gente agora... A economia é muito mimada O pessoal que encontra a gente e outros viajantes Falam que a gente é um dos caras mais mimados Não sei porquê, mas a gente é Como vocês podem ver, olhem isso Eu vou gravar só ali Peraí Ganhei mais uma ferramenta Dessa vez é uma maquita da Stanley É, quem deu esse presente aqui pra gente Foram quatro seguidores, na verdade Eles foram buscar a gente lá na Chapada Na Chapada dos Guimarães Não acharam a gente Porque a gente já tinha ido embora umas horas depois Né? Eles saíram daqui Mais horas antes que a gente ia sair É, é, saíram antes A gente... É... Eles saíram daqui Foram pra lá Só pra achar a gente Acabou que não conseguiu achar E aqui eles ficaram caçando a gente E acharam a gente Né? É... Nilceia Não Luce... Luceia Luceia Não Não sei Peraí, vou olhar aqui os nomes Volta, volta 11 segundos depois Meia hora depois Vai lá Esse presente foi dado pela Luceia Nilson Beatriz e Marcos Isso aí É, os quatro vieram aqui E deram esse presentinho Deram algumas outras coisas pra gente também Como o tripé Ai, pega o tripé aí pra mostrar, Alex Eu ia pegar pra mostrar Só que eu prefiro gravar o Ale Porque é mais prático A gente já arrumou a cozinha A gente nem gravou É um tripé hiper, mega bravo, profissional Gente, ele é enorme Ai, gente Vocês já sabem que quando tem gente Quando a gente quer gravar nós dois juntos E é um lugar seguro A gente coloca um tripézinho Pra poder fazer uma gravação de nós dois juntos Só que... O tripé sempre quebra, né? Com o tempo Daí a gente acabou ganhando esse agora Então a gente vai ter um extra Quando o nosso quebrar a gente já vai ter um Olha o tamanho do bichinho Vou abrir aqui Isso é profissional mesmo Gente, olha o tamanho desse tripé Vocês estão entendendo isso? É um nível profissional demais Tem até um nível ali em cima Pra poder, tipo, a filmagem ficar retinha Peraí, vou mostrar aos poucos Aí aqui, aperta aqui Fica certinho Tem algum lugar pra colocar peso aqui Eita Uma agulha em mim Aí beleza Aqui, pode segurar por aqui Aí tem isso aqui, né? O equalizador tá onde? Aqui, ó O nível, olha só Pra poder, tipo, mostrar que tá reta a filmagem Que pedreiro usa na obra Que pedreiro usa na obra É, ué É o nível Aí aqui a gente vai A gente vai botar É, só não quebra, amor Acabou de ganhar, né? É por isso que eu não gosto Esse aqui é meu showdown Eu não gosto que ele meja nisso Esse aqui, tá vendo? É pra filmar pro YouTube Não, assim é pro YouTube, isso Isso, só que pro Instagram tem que ser de lado Então a gente vai tentar adaptar uma forma Que fique mais fácil de fazer isso Pra não ficar colocando isso toda hora Exatamente Mas muito bacana É, vou tirar daqui que tá solto ainda Me sentindo o... 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 Olha isso É muito profissional Nunca tive um negócio desse de manivela Massa, né? Aí se quiser pra gente chegar um pouquinho mais pra cá Que ele aumenta um pouquinho mais Olha isso, autora Gente, presentão A gente adorou Sério, isso daqui pra gravar Pra gente que grava É a melhor coisa da vida Adoramos Ela fez também um... Um docezinho pra gente também Com a... Uma uva E um doce de chocolate A gente não gravou A gente só comeu A gente comeu tudo A gente comeu tudo, né? A fome que a gente toma A gente comeu tudo Ai, peraí E esse foi só alguns presentes Assim que a gente ganhou A gente além disso também ganhou Da Joyce Soares Que é gerente da... É da Natura aqui É... Alguns produtos De... Higiene pessoal Como sabonete Perfume É... Enfim Eu deixei uma foto aqui Então fica aí O nosso super obrigado Muito obrigada mesmo Foi um presente de ano novo Entendeu? Foi de Natal De ano novo Então assim A gente tem ganhado muito mimos Mesmo O que que foi? Você não sabe guardar Descobriu uma função nova Ahn Descobriu uma função nova Olha lá Eu achei que só ficava assim Não Ele faz assim Olha lá Que maneiro E é isso hein Enfim Então assim Muito obrigada gente Não só pelos presentes Mas também pelo carinho Porque a gente tem recebido Muitas pessoas chegam aqui Super animadas De conhecer a gente Especialmente Fala que só quer bater uma foto Porque eu queria isso Só pra mostrar Que eu vi vocês pessoalmente Então assim Muito obrigada Por esse carinho A gente não imaginava Que ia ter tanta gente assim Que queria conhecer a gente Sabe? Tocar na gente Pra ver que a gente é real A gente é real Entendeu? E a gente fica até sem graça Às vezes Mas enfim É isso Tem que arrumar um lugar Pra guardar isso aí Gente Agora a única coisa Que falta mesmo É só uma máquina de solda Porque de resto Eu posso fazer Qualquer tipo de trabalho O Alessandro tem tudo agora A única coisa que falta É uma máquina de solda Mas pelo amor de Deus Gente A gente não tem onde guardar Porque não façam isso comigo É gente Não se empolguem A gente não tem mais onde guardar Não se empolguem Por amor A gente só brinca Que falta Mas não precisa A gente dá um jeito De um jeito brasileiro Não precisa Deixa eu ver Ah Vou fazer agora o review Da Bluette Que também eu tô devendo Pra vocês Então já que a gente tá aqui Na Havan Tô tranquilo e calmo Vou mostrar pra vocês Pra que que ela serve Enfim Vou pedir pro Alê gravar Aqui Ela pegou né Eu vou pedir pro Alê gravar aqui Que eu vou mostrar pra vocês As funções dela A gente achou muito legal Tanto que a gente tá em contato Com a Bluette Eu acho que eles vão mandar outra pra gente Mas vocês vão saber aí Nos próximos capítulos Vou mostrar essa aqui primeiro Uma cor de cada vez Bom gente Vou mostrar pra vocês agora O presentinho que a gente ganhou Da Bluette Tem várias formas De vocês falar Só que como é Bluette É uma marca lá dos Estados Unidos Não escrito também tá canto Eu vou chamar de Bluette Mas tem gente que chama de Bluette Sei lá Enfim Tem várias formas Mas ó Aqui tá escrito Bluette Eu leio tudo ao pé da letra É tipo Havan Eu leio ao pé da letra Então Bluette também Eu leio ao pé da letra Aliás eu não quero julgamentos Cada um tem a sua forma Não me olho desse jeito De fim Vamos lá Bluette Bluette É uma bateria portátil Gente É uma Tem tudo aqui dentro Aqui dentro dessa bateria Tem uma bateria Tem uma bateria Tem um inversor Tem um carregador É tipo uma usina Sabe Que pode carregar Em qualquer tomada Tem tudo aqui dentro E assim Ela tem Essa daqui que a gente pegou O modelo que a gente pegou É a EB3A De 600W 268WH Esse é o modelo que a gente pegou E esse modelo aqui Ele conta Com uma saída de 12 volts Pra você Aquele disqueiro Sabe Que você Carrega Carrega telefone Enfim Você pode fazer tudo com isso aqui O nosso ventiladorzinho Os dois ventiladorzinhos A gente liga Aí também A gente liga o nosso ventilador Pra falar a verdade Aí aqui tem duas tomadas USB Aqui tem esse USB-C também De 100W Aqui Já é o compartimento Onde você consegue carregar A Bluette Porque você pode A gente faz isso A gente vai num lugar Tomar café Leva a Bluette Porque ele é muito leve Ela é difícil Aí você leva ela Põe ela pra carregar Em meia hora Ela já tá em 80% Ela é muito rápida Então assim Você consegue ter tudo aqui Aí aqui Também tem uma luz Como você viu ela Uma luz Ilumina super aqui Isso a noite Ilumina bastante Pra gravar de noite É a melhor coisa da vida E aí gente Aqui ó Vem cá Mostra aqui o painel Aqui eu tenho o painel Que mostra quanto Ela tá de carga Ela tá com 43% agora Aí mostra aqui ó Quando ela tá carregando Aparece aqui Quanto que tá entrando de carga Quando a gente tá ligado Aqui o inversor Aqui é o botão Que liga o inversor Mostra quanto que a gente Tá usando dele E aí mostra tipo Quando tá descarregando Quando não tá Enfim Gente são várias formas De carregamento Pode carregar via painel solar Inclusive né Pode carregar via painel solar Tomada É E é isso gente Essa é a bateria Que a gente tá usando Pra gente poder ligar a ferramenta Porque ela já vem Com o inversor dentro dela Então tipo assim É várias coisas Numa coisa só Tipo tem a bateria O inversor A lanterna Enfim Tudo num lugar só Vocês viram que Inclusive a gente ligou A asmelhadeira nela Exato No inversor dela Exatamente E aí a gente vai deixar Aqui na descrição O link pra quem tiver interesse Em comprar ela Porque pra gente Que vive na estrada Ou até pra você Ah sei lá Eu quero fazer um churrasco Mas eu tô indo de carro Eu quero ficar Passar a noite Você não precisa comprar Um banco inteiro De bateria Placa solar Enfim Você leva isso daqui Você vai ter a noite inteira Tranquilo Pra você poder Ligar luz Ligar Carregar celular Ligar projetor Se for o caso Enfim A gente não usou ainda pra isso Mas a gente tem o projetor A gente tá pensando em usar Liga liquidificador Liga várias coisas Não Liga várias coisas A gente já ligou liquidificador Já ligamos A máquina Não A esmerilhadeira Liga tudo Então assim Vários problemas Tem também Tamanhos maiores Essa é a menorzinha Mas tem vários tamanhos Tem a média Que é um pouquinho maior que essa E tem a gradona A gente vai ver Se a gente consegue fazer Outro review pra vocês Aí esses watts aqui Vai aumentando de acordo Com o tamanho da bateria Essas 600 watts Tem de 1200 Tem maiores né Exato E esse é o review Da nossa queridinha Que a gente leva pra tudo quanto é lugar Pra vocês queriam ver Essa daqui E é isso gente Essa aqui que a gente tem usado pra tudo Pra quem tava curioso Querendo saber Tá aí Nosso feedback Nossa opinião A gente sempre Antes de qualquer coisa A gente testa as coisas Então assim A gente não fez o review Antes Porque a gente tava testando E aí Mas a gente tava comentando Com vocês né Então agora que a gente já testou E viu que ó Maravilhosa Tá aí Pra você que tem interesse Em ter uma bateria portada Pra carregar Pra tudo quanto é lugar Fluente E outra A usina não é A usina não O inversor não é De onda senoidal modificada É onda senoidal pura Exato Isso aí Maravilhoso gente Já falei demais O Alessandro Pelo visto Tá empolgado pra falar Você quer pedir? É Vou pegar o tripézão Depois de muito bate-boca E agora Feliz da vida A gente vai encerrar Esse vlog pra vocês Já escureceu aqui Acabou que No final do dia A gente encontrou Mais uns seguidores Cadê o pano de prato Que tava aqui? A gente encontrou Mais uns seguidores E a gente ganhou Uma saca de pano de prato Agora a gente tem Bastante pano de prato É A moça Gente Acho que foi a signora Mais animada Que a gente já encontrou Ela tava dando pulo De alegria aqui Falou que Queria muito conhecer a gente Que não tava acreditando Que a gente era real Enfim Eu ri e me diverti E ela deu o pano de prato Pra gente de presente Muito obrigada Eu acho que ela nem falou O nome dela Ela tava tão animada Ela só bateu foto Deu o pano de prato E foi embora Que ela falou que não queria incomodar Não tava incomodando não Entendeu? Mas assim Eu achei muito engraçado É Muito obrigada E se você tiver assistido Esse vídeo A gente depois disso Também encontrou Com mais outro pessoal Mais outros seguidores A gente saiu pra comer Com eles E O pessoal que tinha dado Já esses presentes Pra gente aqui E aí Encontrou com a gente de novo Daí a gente foi Tipo no Era palio Não era? Era palio? Era palio Era palio Corolla No caso a gente escolheu Andar no Corolla Entendeu? A gente não quis andar de palio Não Brincadeira É brincadeira A gente tinha combinado Que ia ir com um E voltar com o outro Você não vai participar aqui não Tu vai falar daí de longe Tu espera que o pessoal Te ouça Oh meu Deus do céu Enfim A gente espera não dar briga Eu tô aqui Eu só tô do vídeo Pra não dar briga A gente falou que a gente ia Tipo ir com um Que era o Corolla E na volta a gente voltava no palio Só que ele não podia voltar Queria ter que ir pra outro lugar Então a gente Acabou que a gente só andou de Corolla Só andou de Corolla Enfim gente Muito obrigada pelo carinho Aqui de Rondonópolis A gente hoje Tirou o dia O fim de hoje foi só pra isso Pra consertar essa Kombi Fazer compras Porque a gente precisava Reabastecer nossa 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 Kombi E Se despedir de Rondonópolis Entendeu? A gente adorou o carinho Que a gente recebeu por aqui Amanhã a gente já vai estar Seguindo Então o vlog que vem Já vai ter aventura de novo E a gente espera Que vocês tenham gostado De coração Fizemos finalmente O review aí da Blue Edge Pra quem tem interesse Em ter uma bateria dessa A gente gostou super E estamos super usando Então assim Tá a nossa indicação aí Estão servindo demais Exatamente E a gente espera Que vocês tenham gostado Um beijo, beijo Até o próximo vlog Se inscreve no nosso canal Se você caiu de paraquedas Nesse vídeo E tchau, tchau 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 Tchau